Hoje, no começo da noite, inicia oficialmente o inverno que promete fazer jus ao nome. Os gaúchos já estão enfrentando dias frios e sempre se encontra quem goste muito dessa estação. A dona Jurema tem que levar o cachorrinho que mora em apartamento para passear. Então o jeito é carregar na roupa. Às vezes eu durmo até de roupa, assim. Preguiça de tirar. Eles já saíram do armário há semanas. Já foram registrados mais de 20 dias com temperaturas negativas neste ano no estado. É tempo mesmo de casacões, mantas, tocas e luvas. Mas é só a partir das 7h34 da noite de hoje que oficialmente chega o inverno. É bom porque ele é aconchegante, como eu falei, estar mais junto com as pessoas que a gente gosta, tomar um vinho, tomar um mate, né? É bem legal. Para a alegria de quem gosta dos prazeres do inverno, este promete frio até abaixo da média normal da estação. E também pouca chuva. Teremos o inverno mais seco e a partir da mais frio. Nós vamos ser intercalados dias mais quentes, entendeu? Aquela onda de frio que durou muito tempo, acontecerão novas ondas de frio, porém com períodos mais curtos. A gente não vai ter aquele frio intenso assim por vários, vários, vários dias. Imagina o frio do Valdemar, que lava carros no Parque Moinhos de Vento. Mas ele confessa que até gosta. E olha que ele veio de um lugar bem quente. Eu sou do Piauí, entendeu? Mas é bom aqui em Porto Alegre, que o friozinho lá no Piauí é muito quente, né? E aí eu me acostumei com o frio daqui. O frio vai ser bom para a agricultura. O plantio de trigo é beneficiado porque o clima inibe as pragas da lavoura. E na fruticultura, o frio aumenta a produção de macieiras, videiras, ameixeiras e pessegueiros. Ajuda também o comércio do Fernando, que vende uma das frutas da estação, a bergamota, que bem combina com o frio. Já a quantidade depende do cliente. O ponto já é de tempo, já faz uns 30 e poucos anos que a gente trabalha aí, né? Então a gente já tem o freguês certo já, então. Então a gente vende, só que o burguês não é que nem o pobre, que sempre come um saco de bergamota no minuto, né? O burguês leva uma semana para comer um saco de bergamota. O burguês leva uma semana para comer um saco de bergamota.